Estás a ficar grandinho Que giro, olha bem para mim Às vezes já são chifrinho Que o giro é mesmo assim Sou o Ruca 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 Sou o Ruca Sou eu! O Grande Barco O Ruca estava muito contente Porque hoje iam andar de barco à vela Olha papá Eu também tenho um barco Podes emprestar-me o teu barco? Quero mostrar-te uma coisa Vês? Chama-se Barco à Vela Porque tem velas Quando o vento sopra nas velas Empurra o barco pela água fora Eu também Está na hora de irmos para a Marina Que é onde os barcos estão Viva! Tens de levar as chapatilhas É o melhor calçado para usar num barco Preparado para sentir o vento a bater nas velas? Isso faz cócegas Posso levar papá? É claro que podes Quando o Ruca chegou à Marina Havia muitos barcos Mas nenhum parecia ter velas Mas Sabinho Onde está o barco à vela? Hum... Eu dou-te uma pista O barco da nossa amiga Helena É castanho e branco Não encontro Sobe para aqui Marujo Vês muito melhor Recitei também Já o vês? Ali! Bem-vindos a bordo Ainda bem que puderam vir O barco baloiçava um pouco E o Ruca sentiu-se inseguro Mamã O chão está a mexer Não faz mal Ruca Levas um bocadinho a habituar-te Primeiro a segurança Tenho uma coisa especial para vocês Precisamos de usar estes coletes salva-vidas Enquanto estivermos no barco Eu também tenho sapatilhas Olha para ti Estás quase a tornar-te um verdadeiro marinheiro Poxadinho! Sabes, Ruca A Helena tem uma casa completa Tal como a nossa Aqui mesmo dentro do barco Onde está? Eu mostro-te Poxadinho! Nós ficamos um bocadinho aqui fora A Rosita gosta das gaivotas Como é que fizeste isso, Helena? Oh, sabes Há muitas surpresas destas no meu barco E também tenho uma cozinha Achas que és capaz de dar com ela? É isto a cozinha? Não, papá Isto é uma casa de banho Ora, aqui tens, Ruca É uma cama Não consigo encontrar a cozinha Parece que estou a ver a porta de um forno Aqui Aham Isto é a minha galé É como se chama uma cozinha num barco Queres uvas? Sim, por favor Se calhar a Rosita também quer Ruca No cimo do mastro O Ruca viu uma coisa que lhe era familiar Olha, papá A Helena também tem um viravento Como o meu E tal como o teu O meu diz-me de onde sopra o vento Parece que está na hora de velejar Viva! Quando estivermos fora da marina Podemos desligar o motor E o vento faz o trabalho Está quase Vamos procurar o vento, está bem? Cá vamos nós O Ruca estava muito excitado A Helena tinha apontado o barco E agora o vento empurrava-os mais depressa Está tudo bem, Rosita Toma, Rosita Podes ficar com isto Uau Adeus Adeus Eles não têm volante Mas têm um leme Vês o pau que o homem segura lá atrás? Aquilo guia como um volante Ouve Queres ajudar-me a manobrar o barco? Sim! Estás a fazer um bom trabalho, Ruca Acho que podes ser o capitão O Ruca estava muito orgulhoso Por ajudar a manobrar o barco Estava a divertir-se imenso Mas a visita estava a chegar ao fim Obrigado, Helena Divertimos-nos muito Gostei de vos ter a bordo Voltem sempre Toma, Ruca Não te esqueças disto Obrigado Adeus 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 O Ruca não parava de pensar no vento a soprar nas velas E nessa noite decidiu voltar a valejar Está quase Aí tens, Rosita Vês, Rosita? Tens de ser o vento Consegui isto! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.